Música Salve galera, do Clássico Paletinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, mano, muitas dicas, bugs Para você poder estar abrindo todos os baús que estão na base Escolhendo o baú que você quer, tá levando, beleza? Para economizar o máximo de barulho aí dentro desta invasão E também galera, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz para você estar entrando na base Sem utilizar C4, é mano, essas bases que precisa de C4 Dependendo de como ela vier, vai dar para você estar entrando sem utilizar, sem nenhum C4, beleza? Você vai precisar de um motor ou um gerador e eu vou mostrar para vocês aqui agora, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein galera? Seu like é muito importante no vídeo aí, tá? Para a gente atingir a meta aí de 10 mil inscritos Então vamos entrar aqui nesta base para a gente fazer esta invasão com várias dicas Bora! E chegamos aqui na base, o Dark já está preparado Vou pegar a moto aqui, ela já está com o gerador, beleza? Eu vou mostrar várias formas aqui de você estar fazendo a invasão aqui desta base, perfeito? Vamos chegar aqui, vai ser bem nesta parte que a gente vai posicionar o gerador, certo? Mano, primeiro eu vou estourar o C4, eu vou entrar aqui, mas vou estourar o C4 Para a gente mostrar todos os baús, deixa eu quebrar aqui Opa! Já era que vai precisar quebrar para a gente poder estar entrando, certo? Vamos pegar aqui o gerador, ok? E vamos posicionar ele nesta quina aqui, ó Toda base que tiver essas quinas vai dar para você poder estar entrando sem o recurso do C4, mano Incrível! Pera aí, opa! O bullet é um pouco mais para cá, certo? Vamos posicionar aqui Ele tem que cair na quina, olha lá, aí você... Tá vendo que ele meio que... Ele bugou, ele bugou Aí você vai colocar o direcional do personagem aqui, tá? Para posicionar para dentro da base, ó Beleza? Não foi, pera Não se acalme, não se assustem De primeira também, às vezes, não faz Vamos colocar aqui um pouquinho mais para frente, ó Olha lá, agora é sucesso, hein? Eita, não foi não, não foi sucesso Vamos de novo Vamos tentando, opa Aqui um pouquinho mais... Agora vai Eita, nossa senhora Pera aí que a gente vai achar essa posição aí, galera Não se aflijam Não criamos pânico Opa! Não está indo de primeira Vou posicionar ela aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Agora vai Agora vai Agora vai, moleque Sucesso! Beleza? Então entramos aí Vamos tirar uma fotinha, garoto E a Dora, que tira a fotinha aí Nossa, hein? Que geradorzinha aqui Bacana Certo? Só que aí precisava ter uns zumbis aqui, né? Vai trazer zumbi para cá E aí, galera Eu já fiz a marcação aqui da base Eu vou mostrar para vocês aqui É que não vai dar Este é uma das estratégias Para você poder estar entrando Sem estar gastando C4 Beleza? Aí eu vou estourar aqui um C4 aqui E vou mostrar todos os baús para vocês Beleza? Vamos abrir aqui tudo Aí primeiro o que você faz, ó Deixa eu já fazer aqui a marcação dos baús, ó Tem um total de bastante Só que vocês não vão conseguir ver, né? Eu vou vir abrindo os baús aqui do canto Mas não se preocupe que no final Do vídeo Eu vou mostrar o baú aqui fora Tá, galera? Vou abrir todos aqui, ó Vamos fazer a marcação Ó, esse baú aqui Ele não é interessante Como que faz a marcação? Pega um papel, galera Uma caneta E você faz a marcação dos baús, beleza? Faz tipo uns quadradinhos assim Marca todos os baús E os que verem interessante Você marca com um X, beleza? Vamos ver aqui Tem mais um Certo? Ó, esse baú também não é interessante Vamos ver que tem mais um baú aqui, ó Vamos já estourar ele, beleza? Ó lá, já veio a horda de zumbi Não criamos pânico A gente vai atrair eles para cá, ó De um lado da parede, certo? Onde a gente vai tirar aquele Aquele print bonito Depois de fazer a eliminação Desses inimigos todos, tá? Dark, o Dark tá perdido Lá do outro lado Esqueceu da gente E é Dark Vem aqui, mano Que os zumbis, ó Estão todos aqui, galera Ó, vamos vir aqui Mais ou menos numa ponta Que dá Onde as no... Opa, aquele ali tá vendo a gente, ó Se você vir com uma placa de trânsito É sucesso, beleza? Ela tem um alcance longo Mas com a katana A gente pode estar deixando Ó, já pode estar fazendo a eliminação Deles aqui mesmo, ó Cadê? Opa E a katana Ah não, é o Dark só Que tá acertando, ó Vamos atrair eles pra cá Beleza? Opa Ele já morreu Já era É o Dark Grande Dark Perfeito Então, olha, mano Eles querem entrar na parede Aqui também, ó Sinistro a situação, hein É, mano Vamos lá Terminar de abrir os baús Tá ok Então, aqui, ó Vamos ver o que veio nele Opa Esse baú já é bom Então eu vou marcar um xizinho Neste baú aqui Que eu vou Eu vou tá abrindo ele Tem outro baú aqui no canto E galera Não criamos pânico Eu vou mostrar o layout Desta base aqui No final do vídeo Que eu vou estourar o C4 Porque, infelizmente Não vai ter como a gente colocar Os itens na moto, né Fazendo esse procedimento aqui Mas se vocês verem Que vale a pena Ó, esse aqui veio Chave inglesa Eu vou colocar ele Eu vou marcar ele Assim como mais ou menos Tá? Tipo, o baúzinho mais ou menos Qualquer coisa Eu abro ele Mas se o barulho For muito grande Eu não abro Certo? Então, ó Vamos abrir esse outro baú aqui Certo? Fazendo a marcação da base E aí É, esse baú aqui É também Mais ou menos Eu vou marcar ele Porque vem carvalho E farm ali E é o que eu tô precisando Tá? De farm Beleza? Outro baú aqui Pra gente poder Tá explorando Já veio mais zumbis Vou mostrar aqui Pra vocês Ó, vamos lá Opa Nossa, caraca Só que dá uma travada Tá? Deixa eu rastrar todos Pra cá Parece que o Dark Me abandonou Cadê o Dark? Não, o Dark Tá lá do outro lado Já fala Poxa vida, Dark Abandonou nós Ó, deixa eu tirar Um print bem bacana Aqui que já tem Bastante zumbi, ó Eita, pega, mano Vem Dark Ajuda nós aí, mano Você não tá vendo Eles atacando, não? Opa Ó, tem uns me acertando Aí, Dark Você não tá enxergando, não? Tirar um print aqui Opa Devia ter tirado o print Na hora que o braço Subiu ali Vocês viram? Caraca, mano Que da hora Ali Ah, não, não tá acertando Não, peraí Ixi, agora ele está Acertando a gente Certo Vamos um pouquinho Mais pra frente Vamos um pouquinho Mais pra frente Ah, vai Vai fazer a eliminação Assim mesmo Não tem problema Porque eu vou colar Basta Ok, então prontos Nossa, velho Olha como é que ficou Esse aqui Vamos lá Continuar a fazer A abertura dos baús Esse daqui Que foi o que a gente Abriu agora Ó, e esse aqui Viu bom Armas Vamos fazer a marcação Com um xizinho Nesse baú aqui Pra gente poder estar abrindo Tem outro baú aqui Certo Vamos abrir ele Tcharam Nada de interessante Não vou querer ele Tá, galera Não vou querer ele Agora tem Outro aqui Ó Vamos quebrar esse baú aqui Certo Vamos ver o que tem de interessante Esse eu vou querer Carvão Carvão é muito bom Então vou marcar o xizinho Nesse daqui E tem outro baú aqui pra cima Deixa só eu ver Aquele aqui Aquele aqui Beleza A gente vai enfrentar Mais uma horda Também daqui a pouco E por último O Big One Essa horda aqui Eu vou cortar Tá, pra o vídeo Não ficar Muito longo Beleza Opa, mano Morrendo de sede Aqui Vamos tomar uma água Ali Que tem um baú Que tá cheio de água Ó, né Peraí que Por agora Eu não tô precisando Ficar assim não Com sede Pronto Já saciou Então vamos abrir Esse baú aqui Cadê, cadê ele O baú também não é interessante Então a gente não marca ele Tem outro baú aqui embaixo Ok Beleza Opa Sensor de calor Facão novo Esse daqui Eu vou marcar o xizinho Beleza Vou marcar o xizinho Que eu quero levar E tem mais baús por acá Ó Vamos lá do início Certo A gente já abriu esse Agora vamos continuar Abrindo esses baús aqui Ó Daqui a pouco vai vir um Big One Pra tá atrapalhando a gente Este baú aqui É Vou deixar como mais ou menos Também Certo Mais ou menos Vou continuar a fazer A abertura dos baús Certo Esse é ruim Vou deixar pra trás Vamos ver pra onde Que a gente vem aqui Ó A gente vai vir pra parede Tá Porque o Big One Vai vir agora Vamos quebrar aqui o baú Big One veio Já trai ele aqui pra parede Ó Pra ele poder tá te vendo Beleza Ó Ó Ó lá Faz com que ele te veja Certo Viu Vamos lá ver o que tem nesse baú Opa Gasolina Muito bom Muito bom Esse baú eu vou querer Ok Vou marcar ele Já marquei E tem mais três baús aqui Ó Vamos Vamos pegar eles Cadê Certo É Pilha Mais ou menos Vou deixar como mais ou menos Este daqui Tá Ó Eu não Não Eu A base de ontem lá Cara Nossa Viu Viu Muita pilha Certo Opa Não tá vendo a gente Daqui não E daqui Certo Este baú também Não vou levar não Tá galera É muito fácil de conseguir aqueles itens ali Ó Tem uma bancada Eu acho aqui ó É uma bancada Que tem aqui Tá Então estouramos todos os baús Aqui já é uma bancada Fizemos a marcação de todos Certo Deixa eu atrair ele pra cá Tirar uma foto bem bonita Só ele só não pode me acertar né Dá um tapa aqui Game over Olha mano Agora sim dá um Um print legal hein Ó Tá Cacetada Que o barato foi louco hein Certo Então galera É Vou fazer o seguinte Agora eu vou colar pasta Certo Eu já fiz a marcação de todos os baús Se você quiser Você pode tá fazendo girador Acompanha aí Vou fazer o seguinte procedimento Vou fechar o jogo completamente Certo Fechei E vou E valendo o seguinte Você não pode Pra você Eu já explica Que eu vou colar pasta E já vou explicar O que você pode E não fazer Tá Deixa eu já Colar pasta Aqui Certo Bem rapidinho E vou entrar lá no jogo De novo com vocês E galera Voltamos aqui ó Pode ver que os itens Estão todos aqui Certo Reiniciou Já colei pasta E dentro da base Vou entregar as dicas aqui Agora do que você pode Tá fazendo Beleza Então vamos lá E voltamos aqui ó Primeiramente Você se atente ali Você viu que eu tô com zero De barulho Então pra você Poder fazer o procedimento Aqui de morrer Na base Caso você quiser Você não pode tirar Nenhum dos itens Das mensagens Você não pode sair E entrar na base E é isso agora Aqui pra moto Porque você vai estar Lá dentro da base Ou o que você pode Estar fazendo Tá galera Eu vou mostrar aqui Pra vocês Você pode estar Pegando os itens Lá Certo Você coloca o gerador Aqui Aí você pode estar Pegando os itens Que você quer Fecha o jogo Certo Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui ó Certo Você coloca aqui Você quebra essa machada Posiciona o gerador Aqui de novo Aí você entra lá Enche o inventário Do seu personagem Todo Certo Ou você faz o procedimento Antes de entrar Pra lá Você tira a roupa Esses baratos Caso você vir Deixa aqui na moto Tá Beleza Aí você chega aqui Você vai quebrar Essa daqui Essa bancada Vai colocar o gerador Aí você entra na base Pega a maior quantidade De itens que você quiser Enche o inventário Aí você fecha o jogo Tá Você fecha o jogo Abre ele novamente Você enche a moto Tá Com os itens lá Coloca o gerador de novo E aí você Termina de pegar Os itens lá Certo Faz esse mesmo procedimento Se der E o barulho Ainda der Você pega o gerador E vai embora da base Só que aí O procedimento que eu vou fazer É o seguinte Eu vou Eu vou quebrar aqui Porque eu quero fazer O bug da morte Agora eu vou ensinar pra vocês Aqui o bug da morte Que nem eu falei no início do vídeo Eu quero mostrar o layout Todo da base aqui Tá Pode ver os baús Que a gente abriu Eles estão todos aqui Essas bancadas Tome cuidado Pra abrir elas Porque o big one Se ele vir Ele vai te bater atrás Através da janela Tá vendo Certo E a gente fez o que A gente marcou Vamos pegar os baús Que a gente marcou A gente marcou Esses três baús aqui Certo Aí você escolhe Tá Eu tô querendo Levar mais itens E quero fazer o bug da morte Então vamos Vamos vir aqui Opa Certo Vou fazer eliminação Deixa eu fazer a eliminação dele Sápido Beleza Então eliminação já foi feita Não tem espinhos na base Então vou ter que fazer Deixar um inimigo me eliminar Ou morrer de sede Tá Mas não tem problema Vamos pegar todos esses recursos Aqui Comida Vou levar pra base Esse monte de comida Vamos ver aqui também Este outro baú aqui Acho que tá cheio de arma Cadê? Aqui mesmo Vamos levar Vamos levar Essa glock aqui também Ela tá boa Pra dar uns tiros Deixe vermelho Mesmo sendo pouco Vou levar E este outro baú aqui Ele vai tá com carvão Né? A gente marcou esses Pera Ah não É esse daqui Eles tão numa ordem Meio estranha Beleza Então já Opa Pegar todos esses carvões Aqui Porque carvão É muito bom Pra gente poder tá Farmando aço Certo? Aí vou colocar os itens aqui Pra lembrar aí Pra você poder tá Fazendo o bug da morte Né? Você não pode Tirar nenhum item Das mensagens Não pode tá Saindo Entrando da base Por isso Que eu estourei Aqui o C4 Beleza? Pra mostrar aqui pra vocês Como é que funciona a base Ó Então já pegamos Todos os recursos Esse aqui de baixo A gente também vai levar Certo? Vamos ver se vai vir Uma horda de zumbi Vai Então nesta horda aqui Eu já vou ser eliminado Deixa eu só fazer A maior quantidade Pera aí Ser eliminado aqui Pera aí Deixa eu só encher aqui Pera aí Dark Faz eliminação de todos Não? Certo Perfeito ó Ih rapaz Ele vai matar Ah não mata não Dark Pera aí Perfeito Perfeito E agora eu vou voltar Pra base Vou guardar esses itens E voltar pra cá Beleza? Vamos lá Certo Chegando aqui na base 23 horas de perigo 24 horas né Vamos guardar os itens aqui Ó Pode ver Ficou tudo aqui Certo Aí você guarda Essas coisas aqui Vai ter gasolina lá né Então deixa eu Ter um baú com gasolina A gente só vai abrir Os baús essenciais Tá galera Se duvidar Nem precisa Tá chamando o Big One O Crandalhão Certo? Então vamos lá Vamos concluir aqui Esta nossa invasão De vingança Coisa boa hein Sucesso Beleza? E pode ver Que a base Continua aqui Intacta Vamos lá Pra terminar Esta grande invasão Mano Sensacional Vamos lá Se bora Agora vamos lá Fazer a eliminação Desses zumbis Que ficaram aqui Um de live Vai no soco mesmo Dark já ajuda Perfeito Cadê? Onde que ficou Nosso corpo Coisa boa garoto Vamos levar Todos esses itens Aqui de volta Certo? Aí se você quiser Fazer o esquema Só do gerador Aí pra você Sair de dentro Da base Você tem que fechar E abrir o jogo De novo Beleza? Vou deixar ele Minimizado Por alguns minutos Opa Que ele Ele fecha Cara Se a gente tivesse Sem gasolina Eu acho que dava Pra gente travar A moto aqui Também Eu deixei as garrafinhas Vazias lá Dá pra gente Posicionar a moto Aqui É mano Outro bug Que dá pra gente Poder estar fazendo Tá galera Posicionar a moto Ali Pro zumbi Os zumbis não entrar Deixa eu já colocar Essas coisas aqui Na moto Já devia ter feito isso Né? Cadê? A gente precisava ter trazido ela pra cá Ó Vamos guardar essas Essas armas Perfeito Sucesso É isso Vamos ver A gente já abriu Aqui Tem um sensor de calor O facão novo Mochila militar Não vou Militar Nem precisa dessa mochila Ih cara Certo Vamos colocar já isso pra cá Não Isso aqui Opa Opa Não criamos pânico galera Coisa boa Vamos pegar Vamos pegar todas as coisas Pegar esse daqui Vai pra lá Vai pra lá Aqui não tem mais nada de interessante Fodas do ATV Pra quem precisa de Pra quem precisa de As salas do ATV Vamos pegar esses baús Mais ou menos Aqui pra gente Encher o inventário Certo? Mais uma hora daqui Eu vou fazer a eliminação delas aqui Bem rapidamente Beleza? Já era Subiu esses aqui E agora a gente não vai se preocupar mais Com a horda de zumbi Agora só O Big One Mesmo quando ele vier Certo? Então Aquele esquema lá Da moto Já dava pra gente ter feito Porque esses outros baús aqui Não parecem ser tão interessantes Beleza? Chave inglesa Levar esse daqui Borrachinha também Então finalizamos aí A nossa invasão Certo? Vale lembrar que tem mais comida aqui Então vamos levar essas comidas É garoto Glú, glú, glú Come, come Glú, 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 glú É garoto Tá pensando o que? E é isso mesmo Acho que eu tô satisfeito Vamos levar esse prato aqui Cara É Tô satisfeito, mano O inventário tá lotado Só sopas mesmo Então finalizamos aí A nossa A nossa invasão Certo? Eu não tô pensando em levar mais comida Mas Não tem espaço Vou levar esses machadinhos Deixar um bilhete pra trás E é isso Beleza? Finalizou Três kit médico Tá bom Vamos deixar aí Então todos os itens que a gente conseguiu Beleza, galera? Saímos da base aí Feliz da vida Aí você pode fazer esse procedimento Que eu te falei Entendeu? Você coloca o gerador aqui Certo? Pega a maior quantidade de itens que você puder Fecha o jogo Depois você vai aparecer Enche os itens da moto Coloca lá de novo E continua Eu não fiz isso Porque como eu fiz o bug da morte Já fez autosave Aí não dá pra mostrar E ou era um Ou era outro E como eu queria levar esses itens Todos pra base E fazer o bug da morte Eu fiz esse procedimento Mas tá bem explicado O que você pode estar fazendo aí Beleza? Então se gostou Se inscreva Marque as notificações Deixe seu likezão aí Que é muito importante Na avaliação aí do vídeo Tá bom? Grande abraço E fui!